Eu quero sair daqui! Tá ali, ela vai! Eu quero sair daqui! Eu quero sair daqui! Tem alguma coisa redonda ali, ó. Vai lá, vai lá! Tem sim! Vai lá, vai lá! Não dá por nada! Tem nada! Paulinho, Paulinho! Fica paradinho, paradinho! Ooooooh! Hoje a gente vai passar a noite com o seu pai. Dentro do carro com a piscina de bolinha. Tá tudo já pronto lá dentro e a gente já veio preparado dessa vez. Oh, um arsenal! Dessa vez tô preparado! Isso, mais um alimento aqui que precisa pra gente comer. Pulvinha. Bora carregar! Uma lanterna. Pode faltar a nossa lanterna, se acontecer alguma coisa aí. Pelo menos você pegar essa aqui ou aquela ali. Aquela ali é melhor ficar menos bala, sabe? Essa aqui? Essa aqui não vem aqui? Essa é potente! Ah, Toquinho fica com a caça androide, Toquinho. Da última vez, se saiu bem com a caça androide. E a mamãe? Essa aqui? Ela tá suja, hein? Cadê? Também! Então vamos galerinha, vamos para o carro. Abriu? Abri, bora! Abri a janela. Bora! Deixa eu ligar a luz aqui. Deixa eu ver! Não vai ser Toquinho legal? Ué! Ué! Cadê eles? Ah, devem estar querendo brincar com a gente. Só sobrou a arma. Vamos chamar eles ali, Paulinho. Eles devem ter entrado, ué! É lógico, eles estamos gostando. Deixarem as armas saírem fininhas, nem deu problema em nada. Tá tudo escuro. É a proteção, pra afastar mal olhado. Mas eu vou chamar eles, eles estão de brincadeira. Calma, calma, calma! Da última vez não é ruim. Ué, tá trancado. Ué! Não abre. Trancou? Trancou. Trancaram a gente aqui? Tá trancado? Tá trancado mesmo? Tá trancado sim. Achava que tava lá de dentro. E agora? Vamos por lá. Vamos. Tô de ar. Que isso? 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 Ela tá piscando. Calma, 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 calma. Pode ficar aqui? Calma, calma, calma. Calma, vai lá a frente. Vai lá na frente, vai lá na frente. Calma, calma, vai na frente. Vai pra mim aquela cama quentinha, eu não tô sentindo. Vai lá na frente não, vai lá na frente não. Olha esse bairro de vento. Nossa! Nossa! Que ira! Meu Deus! Nossa, tá trancado aqui também. Calma, na sua chave do carro, tem a chave daqui? Não. Como é que a gente vai entrar? Com jeito, vai ter que passar a noite dentro do carro. Tchau! Tchau, tchau! Paulinho, já entrou agora minha vez. Tá seguro, pode vim. Cuidado pra não perder a arma. Tá difícil de entrar agora? Vai cair! Nossa! Fecha! Fecha! Fechou! Fechou! Graças a Deus que a gente conseguiu chegar aqui, Paulinho. Agora a gente tá seguro, né? Você não pode negar, a gente tá muito vulnerável aqui dentro. Se é algum bicho vir, já era. Mas, tá muito calor. A gente não pode ligar o ar-condicionado. Porque senão vai gastar a bateria do carro e... Então vamos na grande janela, né? É, vamos na grande janela. Se entrar o bicho, a gente mete bala nele. Nossa, aqui tá... Tá um cheiro de... Tá um cheiro de... Você fedou, Paulinho. Vamos pegar um ar aqui. Não! É do esgoto ali, ó. Não, eu tirei de esgoto mesmo. Mas eu vou pegar... Vou pegar um ar. Pega um ar aí. Deixa eu respirar aqui. Cuidado com barulhos, hein? Cuidado com barulhos. Caramba, aqui tá muito fedido. Eu vou pegar um ar aqui. Tá mesmo! Meu Deus! Ó, vai! Ó, vai! Que que... Que que é aquilo ali? Que que é aquilo ali? Que que tem ali, Paulinho? Olha! Meu Deus, que que é isso? Subiu! 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 É que eu vou ter seguro aqui. Caiu ali! Caiu ali! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a janela! Fecha a janela! Fecha a janela! Rápido, Paulinho! Fecha! 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 Ela caiu! Você viu? Ela caiu! Ela veio atacar! Ela veio atacar! Ela veio atacar! Ela veio atacar! A janela! A janela! A janela! A janela! A janela lá de... Lá da frente tá aberta e agora? Prepará! 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 Cadê? Ela subiu! Lanterna! Lanterna! Liga aí, liga a lanterna! Cadê? Acabou a luz, tá aqui dentro! Ela tá ali! Ela tá ali! Carinha, ela tá ali! Vai! 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 Ele tem que sair daqui! Ele tem que sair daqui! Eu não saio daqui! Por ali, vai! Nossa, que Deus tá pior que ela! Eu prefiro enfrentar ela! Eu prefiro enfrentar ela! Corre! Corre! É ela que tá fazendo esse cheiro! Vai! Acho que é você que tá peidando! Vai! Não sou eu não! Vai! Vambora! Bora! Tá muito ruim! Assombração! Que isso! Tem ninguém aqui não, hein, Paulinho? Deixa eu aproveitar, hein? Depois eu te dou cobertura! Anda! Quero sair daqui! Ah! 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 Socorro! Sai, sai, sai! Ah! 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 Lá! 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 Segura! Segura! E aí E aí A gente tava pronto A parte que ela caiu Ela caiu lá de cima, você viu, né? Ela veio de lá Ela veio de lá, ela veio de lá Não veio de lá Nossa Passou, parece um barulho de Siren Head É, Paulinho, não tá dando certo a gente se esconder não A gente tá dando uma de covarde E só tá acontecendo coisas estranhas Acho que vamos ter que caçar todo mundo O problema de caçar é que nesse desespero Você perdeu tua arma Aqui ó, pega, pode fazer essa daí Tem que ficar com a caça Android É, vamos acabar com essa boneca que tá Aperiorizando a gente Tem uns ovinho ali ó Rosinha, hein, chique, ó Nossa, cede de inseto Vamos fazer a ronda aqui, Paulinho Bora, bora, bora Ah, até, até Até, até Passou, passou Tá, menos um, menos um Que aquilo ali Peraí, ela vazou Acho que sim Carregaria, carregaria Carregaria, carregaria Spawning, parece que tá mais claro É, tá mais claro Acendeu uma luz ali Acendeu a luz Ahhh, parece o barulho do Siren Head, hein É igualzinho Vamos fazer uma vistoria por aqui, vamo lá, vamo lá. Vê se tem alguma coisa aqui. Agora a gente tem que caçar esse bichão. Será que é a porta aqui? Não, continua fechada. Não percebeu até agora, né, o novo modelo. Ó, quando você bota pra cima, brilha. Bora. Ficou legal. Quer coisa? Vai. Se destrai, não. O bichão pode pegar por trás. Calma. Presença forte aqui, parece que tem alguém observando a gente aqui, hein. Tem alguma coisa aqui, Paulo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Você viu? Não, não, não. Tem alguma coisa redonda ali, ó. Vai lá, vai lá. Não tem nada. Não tem nada. Eita, agora eu tô vindo aqui. Calma. Calma, dá um tiro de misericórdia. Acabou? Acabou? Acabou. Vai, vai, vai. Daqui, 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 daqui. Ai! Matou. Cadê? Cadê? Matou. Vem embora. Vem embora? Vem embora. Mas você viu, né, que era uma coisa redonda. Era uma coisa redonda. Vamos aqui. Será que era algum capacete? Alguma cabeça que tava por aqui? Ah, vamos ver. Vai, tá aqui por baixo. Não tem nada, sumiu. Será que é algum amor, buch? Será? Será? Dormina aí que eu vou lá abanhar. Tá aí! Tá aí, tá aí? Espera, espera. O que é? É um capacete. Capacete, foi embora, hein. Só deixaram a máscara. Não deixaram a máscara. Será que isso aqui tem alguma propriedade especial? Não, é bastante. Eu não cheguei um ruim daqui, hein. Isso aqui? É. Tá fedendo isso aí. Tá fedendo, hein. Deixa aqui. Tá fedendo. Com esse fedor não, né? Melhor eu ficar com a Dony aqui. Você pode fazer uma varredura ali atrás, ó. Vê se tem alguém ali. Alguma coisa ali. Vai lá, vai lá. Tem não, tem nada. Tem não, tem nada aí não. Tem não, tem nada aí não. Aqui ninguém se atreve entrar. Tão fedoreando que não dá não. Meu Deus. Meu Deus. Até o Luke tá na caça aí, hein, Luke. Muito bem. Cuidou da nossa reta guarda, viu? Ô, rapaz. A gente tá sem bala. Acabou, acabou a bala. Acabou. E bora? Você tá na coronhada mesmo. Bora, ó. Tem marca de batalha. Bora. O Luke tá apontando aí. Será? Vamos lá, rapaz. Vai, vai na frente. Vai, vai. Vem, Luke. Tá um cheiro estranho. Tá um cheiro estranho aí. Tá um cheiro estranho aí. Tem alguma coisa aí? Tem uma planta dourada aqui? É isso? Será que é isso aí que tá fedendo? Será? Ou será que é o cocôzinho dos gatos? Cuidado, hein? Não, não. Acho que ele ficou, né? Que limbo. Que estranho. Paulinho, Paulinho. Fica paradinho, paradinho. Paradinho. Olha pra cima, olha pra cima. Pega, pega. Ai! 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 O que você tá fazendo aí, Luke? Nessa hora que você resolve ir no banheiro, Luke? Muito bem, Luke. Não deixe vestígios, hein? Tampa tudo aí, hein? Mas vamos continuar aqui, Paulinho. Vamos fazer a varredura aqui. Aquela área aí, tá aí. Ó, uma casinha. Ah, é. A casinha dos cocô. A casinha dos cocô dos gatos? É. Aí, aí, não. Fala aí. Tá limpinha, tá limpinha. Tá limpinha? Tá limpinha. Tem um bicho lá. Lá dentro, não. Será que sabotaram? Será? Bora. Bora. Nunca apareceu. Nunca apareceu aqui. Tá indicando. Olha lá. Por ali, por ali, por ali, por ali, por ali. Ah, não. É coronhada, né? Tá por aí pelos arbustos, hein, Paulinho? Não, tem nada dos arbustos. Vem, 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 vem. Tem um pêssego. Mas essa... Essa... Árvore não é pêssego, Paulinho? É uma palmeira. É uma palmeira. Será que isso aí? Não, não. Não, não. Não, filho. Não, não. Não, não. Já era, hein? Já era, hein? Já era. Ih, levou espinhada junto. Vamos lá pro outro lado. Rápido, rápido. Agora. Tô preocupado, Paulinho. Sabe com o quê? O quê? A gente pegou um bebê Sire Red. E se a mãe deles... Por isso? Não, não, não. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Vamos ver se aqui tá vindo. Deixa... Vem, 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 vem. Fecha! 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 É... Vamos ter que dormir aqui mesmo. A janela na frente. Tá vendo? Vamos abaixar, né? A gente pode ir pra debaixo dela. Verdade, verdade. Vai, 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 vai. Será que ele botar a cabeça dele aí? A gente... Ele não vê a gente. É, ele é cego. Ele descobri aí. Boa noite, meu filho. Boa sorte aí. Boa noite. Boa sorte. Maurinho. Passamos a noite. Conseguimos. Nossa, essa noite foi agitada. Mas finalmente conseguimos passar a noite. Conseguimos. Meu Deus! Beijo. Porra, tá caindo tudo! Tá caindo tudo! Não! 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 Ah! Ah!